Pode sangrar, amém? Amém! Vamos adorar o nome do Senhor com alegria, amém? Amém! Palmas no meu Senhor! Deixou Sua glória, foi por amor, foi por amor E o Seu sangue derramou um grande amor Naquela via, naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas Tua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo, Deus Deus em Manoel, estrela na mão O poder de Deus, toda a vida Príncipe da paz, grande é o Shaddai Santo de Géu, cruz o mundo Galilão, Jesus, Jesus, Galilão Jesus, Jesus, Galilão Eu me rendo, Jesus, Jesus, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, Deus Deus em Manoel, estrela na mão O poder de Deus, toda a vida Príncipe da paz, grande é o Shaddai Santo de Géu, cruz o mundo Galilão, Jesus, Jesus, Galilão Jesus, Jesus, Galilão Jesus, Jesus, Géu, cruz o mundo Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Deus em Manoel, estrela na mão Tordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande é o Shaddai Santo de Géu, cruz o mundo Mais uma vez, Deus Deus em Manoel, estrela na manhã Tordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande é o Shaddai Santo de Israel, cruz o mundo Galilão Galilão Jesus, Jesus, Galilão Jesus, Jesus, Galilão Galilão Jesus, Jesus, Galilão Jesus, Jesus Glória a Deus Salve-me aqui Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abra o meu coração Teu clamor Tu escutas E fazes cair as barreiras És fiel Senhor E dizes Palavras de amor De esperança Ao sentir O Teu toque Por Tua bondade Libertas Do calor Descita Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és furtoso Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abra o meu coração Meu clamor Tu escutas Me fazes cair És fiel Senhor E dizes Palavras de amor Amor de esperança Amor de esperança Ao sentir O Teu toque O Teu toque Por Tua bondade Libertas Eu serei do calor Eu venho me derramar Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Te preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és furtoso Me derramar Me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és furtoso Eu venho me derramar Dizer que Te amo Me derramar Dizer que Teu toque Dizer que Teu toque Dizer que és furtoso Me derramar Me derramar Dizer que Teu toque Dizer que Teu toque Me derramar Eu venho 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 me derramar Glória a Deus! Quantos fielos se derramam neste amanhã Oh, te adoramos Espírito Santo de Deus! Glória a 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 Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, nos derramamos diante da Tua presença, Senhor! Glória a Deus! Tua presença é Aqui neste lugar 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 Tua presença é 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 Totalmente a Tua presença é 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 Totalmente a Ti Só adorarei Só adorarei Então eu louvarei Em nome meu Deus Totalmente a Ti Junto com o Esquerdo e Escantar Só adorarei Junto com o Serafim e Escantar Junto com o Esquerdo e Escantar Santo é o Senhor Santo é o Senhor Junto com o Esquerdo e Escantar Santo é o Senhor Junto com o Esquerdo e Escantar Santo é o Senhor Junto com o Esquerdo e Escantar Santo é o Senhor Diga a sua presença A sua presença é o Senhor Aqui neste lugar O Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Espírito Santo de vida e poder e graça Vem com o Teu fogo nesta manhã Oh, Senhor Senhor, aquece os nossos corações Oh, Deus Muda as intenções, Senhor, dos nossos corações Transforma a nossa mente Vem com o Teu poder libertador deste lugar Abre o nosso entendimento, Senhor Para receber o que Tu queres de nós Mas antes disso, Senhor, recebe a nossa adoração Recebe a glória que Te é devida Recebe o domínio, a honra, a força Oh, o poder Oh, Senhor, só Tu és digno de receber todas as coisas Grande é o Teu nome sobre todos nós Oh, Senhor Reconhecemos o Teu Senhor e a Tua governança Sobre as nossas vidas Sobre as nossas casas Oh, Senhor Sobre todas as coisas Oh, Espírito Santo de Deus Te adoramos Te bendizemos Te entronizamos Te queremos Te amamos Oh Aleluia 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 Amém. 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 Mexe com meu coração, mexe em cima e de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu rei, tua bandeira levando, ver as nações se prostrando para ti adorar, meu coração. Será sempre teu, sempre teu Senhor, só pra te amar. Teu amor, me envolver em meus braços, sentir o teu calor. Aleluia! 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 Virais as nações se prostrando para me adorar. Meu coração sempre foi teu, sempre vivi. Só pra te amar e revelar o meu amor. Te envolver em meus braços, te dar o meu calor. Agora declaramos nós ao Senhor. Meu coração será, será sempre meu. Eu quero viver só pra te amar e destruir o teu amor. Me envolver em meus braços, sentir o teu calor. Me envolver em meus braços, sentir o teu calor. Me envolver em meus braços, sentir o teu calor. Eu quero viver só pra te amar e destruir o teu calor. Eu quero viver só pra te amar e destruir o teu calor. Aleluia! Aleluia! Obrigada.